Amém. Vamos lá, vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, Filipenses 2, e deixe aberto aí no seu lugar, Filipenses 2. Enquanto isso eu quero contar para vocês algo que eu fiz algumas semanas atrás, que talvez não tenha sido uma boa ideia, mas acho que está na hora de eu me expor, eu gosto de me expor. Como vocês sabem, eu já contei aqui algumas vezes, nós nos mudamos, e a gente sempre teve o costume de passear com as crianças. Então às vezes lá, sábado à tarde, um domingo à tarde, a gente vai e começa a dar a volta, em volta de casa, vai tomar um sorvetinho, vai andar por aqui, por ali e tudo mais, vai conversando com as crianças e tudo mais. E algumas semanas atrás, nós fomos passear com as crianças em volta da nossa casa nova. Só tem uma questão, agora nós estamos morando perto do cemitério. Então, a gente começou a passear em volta do cemitério. E aí, a Bia, ou o Sam, não lembro qual dos dois, olhou e falou assim, pai, o que é esse muro aqui? Eu falei, filho, é o cemitério. O que é cemitério? Aí eu, ai Deus. Então, filho, quando as pessoas morrem, o corpo delas fica aqui dentro. Silêncio dramático. E a cabeça fica onde? Falei, não, a cabeça fica junto com o corpo. Ah, mas como que é empilhado um em cima do outro, assim? Falei, não, tem umas caixinhas, assim, caixão. Aí eu olhei e falei, gente, vamos passear no cemitério. Tive essa ideia. Talvez tenha sido um erro, talvez. Aí fomos, fomos dar a volta pra entrar no cemitério. E vindo as perguntas, e vindo as perguntas. Mas é osso? Dá pra ver o osso das pessoas? Falei, não, fica tudo, tem o caixão, tem flor, tem tudo. Aí tem os espaços, coloca, mas é embaixo da terra ou em cima? Mas fica de pé ou fica deitado? Fica de lado? Mas como é que é? Dá pra ver o rosto? Aí você vai explicando pra criança. Chegamos na entrada do cemitério. E tem lá uma recepção que atende a gente ali. E eu não sabia disso, mas você chega na recepção e pode conversar ali. Porque, como eu sabia, o meu avô tá enterrado lá. A avó da Thay também. E uma tia da Thay também tá lá. Então nós chegamos lá. E demos o nome deles. E eles entregam o endereço pra você, pra você visitar. Então fomos lá. Demos o nome de cada uma das pessoas. Não sabia que poderia fazer isso. Dei pra cada um deles o endereço. Tem lá a rua, a esquina, a quadra, o número. E fomos nós atrás do vô, da avó e da tia. Cada um com o seu papelzinho. E brincamos ali de caça ao tesouro, Google Maps, com as crianças. No cemitério. Matando aqueles mosquitinhos de cadáver. Meio nojento, mas é o que tem. E aí a gente foi andando, conversando e perguntando. E aí eles foram se envolvendo e tudo mais. Mas como é que funciona, pai? Mas e aí? Mas tem alguém aqui dentro? Olha, essa aqui é a foto dele. É a foto dela. E coisas escritas. E uns eram maiores, outros eram menores. Uns eram mais bonitos, outros eram mais feios. Uns tinha forto, não tinha. E a gente foi conversando sobre aquilo. Fui lá. Na lápide do meu avô. Tirei uma foto com o meu avô. Mandei para o meu pai. Mostrar ao pai. Aqui, eu vi ver o avô e tal. Beleza. Tivemos o nosso passeio. E muitas, muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Chegou a hora. Chegamos em casa e tudo mais. Vivemos o dia. Chegou a hora da gente dormir. Oramos com eles. Foi cada um para o seu quarto. Vamos lá. Cada um na sua cama. Demos um beijo. Abençoamos eles. Como a gente faz todas as noites. Aí, voltei para a minha cama. Deitei com a Thay. De repente, eu escuto um. Pai! O que foi, filho? Não consigo dormir. Por que será? Aí, fui lá na cama. Falei, o que aconteceu, filho? Pai. Eu acho que eu não quero morrer. Aí, nessa hora, a Bia também acordou. Veio para a cama do Samy. Acordou não. Não estava dormindo ainda, né? Aí, ela entrou. Ouviu essa cena. Falei, pai. Se eu posso escolher, eu também não quero. Se ele pode, eu também posso. A minha esposa saiu da cama. Veio para a cama dele ali também. Mas, aí, começou a falar sobre morte. Que assunto gostoso para trabalhar com uma criança de três anos. E a gente começou a conversar sobre aquilo e tal. Comecei a falar sobre a eternidade. Falei, não, existe corpo, existe espírito. E a Bíblia fala que no céu, quando a gente for para o céu com Jesus, a gente vai ter um novo corpo. Ele ficou olhando. Mas, eu posso escolher? Deu por quê, filho? Eu queria ser japoneso. Aí, eu falei, filho, essa parte de escolher, eu acho que não. Mas, vai o quê? Vai orando, né? Vai orando. Deus já deu casa, deu cachorro para ele. Quanto mais, um corpo japonês, né? Eu sei que chegou uma hora, que na maior sinceridade do coração dele, ele abraçou nós quatro, assim, nós três, né? E ele falou assim, gente, vamos combinar uma coisa? Ninguém da nossa família vai morrer, tá bom? E aí, eu abracei ele e falei, ó, filho, não é bem assim. Ele, mas eu amo, olha que legal que está aqui, olha que gostoso que está aqui. A nossa casa, olha isso aqui, que legal. Falei, é, filho. Mas, existe um lugar que é melhor, que é o céu. Mas, sabe, eu senti que a partir daquele dia, o Samy, começou a dar valor para as pessoas ao redor dele. E, volta e meia, ele pergunta, mas e o vovô? Mas, e a vovó? Falei, pois é, filho, todo mundo vai morrer. Ah, tá. E ele começou a ficar mais carinhoso, mais doce. E ele percebeu o quanto que pessoas precisam de pessoas. O quanto relacionamentos são importantes. E como isso é válido. Quando a gente é criança, a gente não tem noção da brevidade da vida, mas ele se deu conta disso. Deu medo. E ele começou a dar valor para isso. Para a família, para as pessoas ao redor dele. Quem já perdeu alguém sabe o que é isso. De repente, não tem mais. Relacionamentos, eles são importantes. Muitas vezes, as bênçãos que nós precisamos, estão nas mãos daqueles que estão ao nosso redor. E as bênçãos que os nossos irmãos precisam, estão na nossa. Pessoas, precisam de pessoas. O corpo de Cristo, a igreja, é feito por essa... Essa relação de várias pessoas diferentes. Nós precisamos uns dos outros. A verdade é que relacionamentos são importantes. E existe bênção de Deus nesses relacionamentos. Porém... Não apenas bênçãos podem estar envolvidas nesses relacionamentos. Nós estamos num... Num... Uma série de pregações, chamado Caminho de Santidade. Onde nós estamos trabalhando a santidade. E hoje, nós vamos falar sobre santidade nos relacionamentos. Pecados podem estar envolvendo nós e as outras pessoas. Existe pecado entre pessoas. Eu quero convidar você, nessa noite, olhar para dentro, para os seus pecados. Olhar para você, mas na relação que você tem com aqueles que estão ao seu redor. Não pensando em quem deveria ouvir essa mensagem. Mas entendendo que o Senhor te colocou aqui, para ouvir essa mensagem. E você precisa entender isso. Amém? Lembrando que antes disso eu tive que pregar para mim mesmo. E não foi tão fácil assim. Vamos ler a palavra. Filipenses 2, a partir do versículo 1. A palavra diz assim. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas. Não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Até aqui. Senhor Jesus, nos dá o real entendimento da tua palavra hoje mais uma vez. Eu te peço, Pai, se revela aqui entre nós. Me cala para que apenas o Senhor fale. Mas Deus, cura. Tira, Deus, todo o pecado que possa haver nos nossos relacionamentos. Queremos te honrar, Pai. Queremos te honrar, Deus, nas nossas relações uns com os outros. Nos dá relacionamentos saudáveis. Faz assim, Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar dos pecados dos nossos relacionamentos. E eu quero olhar para isso através de duas instâncias. Existem várias. Mas eu acredito que hoje a gente só vai conseguir falar sobre essas duas instâncias nos nossos relacionamentos. Formas em que nós conseguimos pecar no relacionamento com o nosso irmão. Existe uma coisa que eu faço e que minha esposa adora no momento da pregação. Vire para a pessoa que está do seu lado. Não, eu não vou pedir para você fazer isso. Porque minha esposa olhou feio aqui para mim. Sou um homem sábio. Mas a verdade é que a igreja é feita disso. A igreja, ela é feita de a gente conseguir olhar para o lado também. Existem pessoas diferentes de nós. Existem pessoas que pensam diferente, que tem criações diferentes. Existem pessoas com testemunhos diferentes, dons, talentos. Tem gente que é chata. É verdade. E se você não conhece ninguém chato, talvez... Não falei nada. Existem formas da gente pecar nos uns aos outros. E a primeira instância de pecado que pode acontecer nessa relação... É... A gente pode ver no versículo 3, ele vai falar assim... Não sejam egoístas. Ele vai falar, não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. Humildes. A primeira instância... É que... Nas nossas relações... Nós precisamos entender que... Ferir pessoas... É pecado. Ferir os nossos irmãos é pecado. E sabe... Quanto mais próximo nós estamos de alguém... Mais a gente se coloca vulnerável. E quando nós nos colocamos vulneráveis... Nós nos machucamos. Nós nos ferimos. É normal. Infelizmente. Infelizmente nós somos feridos por aqueles que estão mais perto de nós. As pessoas mais próximas de nós... São aquelas que... Muitas vezes... Ferem-nos. E muitas vezes a gente fere. E sabe... Um homem e uma mulher de Deus... Eles não são conhecidos... Apenas pelas suas ações. Eu te explico. Uma ação... De um homem e uma mulher de Deus... É quando você se prepara para fazer alguma coisa. Por exemplo... Quando você se preparou para vir aqui para a igreja hoje... Você foi lá e colocou tua roupa de crente. Camiseta dos milinguidos. Exército de Cristo. E aí... Você se preparou para esse momento? Pegou sua Bíblia? Entrou no carro? Veio orando por uma vaguinha? É, meu irmão. Então... Você parou o carro? Saiu? Vem aqui? Vamos cultuar ao Senhor. Respirou fundo. Entrou no templo. Sentiu aquela glória. A presença do Senhor aqui. Oh, que bênção. Você está tendo atitudes... De um homem e uma mulher de Deus. Glória a Deus por isso. Porém, um homem e uma mulher de Deus não são reconhecidos apenas pelas suas ações. Mas também pelas suas reações. E aí as reações acontecem naquele momento em que você está sem a sua camiseta dos milinguidos. Acontece naquele momento em que você não está preparado para ser gospel. Não dá tempo de colocar uma Gabriela Rocha. É. E aí é nessa hora... E que se espera de nós sermos homens e mulheres de Deus. É na hora que nos ferem. É na hora que nos traem. É na hora que nos atingem. É na hora que nos machucam. É na hora que a gente se sente mal. E que a gente devolve. E a gente bate. E a gente agride. A gente fere. Infelizmente nós ferimos. Infelizmente nós ferimos. Isso faz parte de nós. Às vezes a gente acorda meio mais ou menos. E vou dizer mais. Aqueles que mais se ferem nessa história. São aqueles que estão mais perto. Eu sei. Eu sou assim. Muitas vezes eu estou aqui na frente. Estou legal contando piada, história, não sei o que, não sei o que. Atende e tudo mais. Termina o culto e eu entro no carro. E aí parece que você... Descansa. Tira a camiseta do esmilinguido. E aí você acaba ferindo aqueles que estão perto de você. É com quem você tem mais liberdade que você é grosso. Que você não mede as palavras. Aqueles que mais te conhecem e que você conhece. Aqueles que você sabe o podre. E na hora que dói na gente, a gente joga na cara mesmo. A gente machuca. Nós podemos machucar por vários motivos. Nós machucamos, muitas vezes, porque nós aprendemos a fazer assim. Muitas vezes nós ferimos, porque a gente aprendeu desse jeito. E a gente só reproduz o que foi feito conosco. Meu pai sempre fez assim comigo, então ele vai ter que aprender. Eu tive que aprender assim, ele que aprenda desse jeito. Eu nunca tive isso que ele teve. Eu nunca fiz isso que ela fez. E aí a gente só devolve. A gente só refaz aquilo que foi feito conosco. A gente critica, isso é mimimi. É muito fraco mesmo. Não aguenta nem uma fala mais grossa, mais dura. Uma atitude. A gente justifica a nossa grosseria. A gente justifica as dores que a gente causa nos outros. Pela fraqueza dos outros. Ferir os outros é pecado. Ferir é pecado. Nós ferimos, muitas vezes, porque nos fizeram isso. Mas também existem outros motivos. Muitas vezes nós ferimos, porque nós negligenciamos os sentimentos dos outros. Negligenciar significa a falta do cuidado. Deixar de prestar atenção. Isso também machuca. Quando nos sentimos negligenciados, é quando a gente espera cuidado de alguém. E essa pessoa não cuida de nós. Nós esperamos a atenção de alguém. E essa pessoa não presta atenção em nós. Nós ferimos quando nós negligenciamos aqueles que nós amamos. Quando nós deixamos de olhar e prestar atenção neles. Nós ferimos quando nós não respondemos. E essa é uma fala muito pesada para nós, que somos pastores, líderes. Porque muitas vezes as pessoas colocam expectativas em nós. E muitas vezes a gente quer suprir essas expectativas, mas nós não conseguimos suprir. E nós ferimos por negligência. Sabe, muitas vezes nós não queremos machucar, mas nós machucamos. Você pensa, nossa, mas eu não fiz nada. É, exatamente. Você feriu porque você não fez nada. Eu feri porque eu não fiz nada. Porque eu não respondi. Porque eu não estava lá. E às vezes a gente pensa, mas eu não queria. Sem querer também machuca. Sem querer também atinge. Estava no restaurante esses dias, as crianças agitadas na mesa. Para variar um pouquinho. Iam saracutiando para cá, saracutiando para lá. E não sei o que. De repente veio o suco de uva e coloca na mesa. Um vai empurrar o outro e puxa. O suco de uva cai em quem? No pai. Aí você sai para trás. Ah! As duas param assim. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Sem querer também atinge. Sem querer também machuca. Também fere. A gente pode ferir porque nos fazem isso e a gente reproduz. A gente pode ferir por negligência. Mas sabe. A gente também pode ferir. Porque em alguns momentos nos sentimos ameaçados de alguma forma. Sentimos que a nossa autoridade está sendo perdida. Sentimos que estamos perdendo alguma coisa importante. Que alguma coisa está saindo sobre as nossas mãos. E a gente está perdendo o controle. Não sei. Alguma coisa que nos deixa inseguro. A insegurança nos faz atacar. Existe um livro famoso chamado O Príncipe de Maquiavel. Esse é um livro complicado. Eu lembro que eu li lá no ensino médio. Talvez você tenha lido também. Mas ele é conselhos de guerra a um príncipe. E ele vai dar dicas de como esse príncipe deve agir em certos momentos. E uma das dicas que ele dá. Um dos conselhos que esse homem dá ao príncipe. Ele fala assim. Sempre. Sempre. Em que você deixar alguém aquado. Na verdade ele diz. Nunca deixe ninguém aquado. Nunca deixe nem que seja um pequeno animal aquado. Nunca deixe ele no canto. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento. Dentro dele ele vai entender. O risco que ele está sofrendo. E que não tem mais para onde fugir. E o único caminho para fugir. É te atacar. Com tudo que ele tem. Com todas as forças dele. Ele pode ser um pequeno rato. Ele vai lutar pela vida dele naquele momento. O que eu quero dizer? Nos momentos em que nós nos sentimos mais nesse lugar. Inseguros. Acuados. Nós tendemos a atacar. Muitas vezes nós ferimos porque nos sentimos pequenos e aquados. E é só a nossa insegurança gritando e falando mais alto. Nós podemos ferir por isso. Esses motivos para ferir. Eles explicam o porquê nós ferimos. Mas eles não justificam machucar ninguém. Não há justificativa para ferir e machucar. Nós fazemos isso. E sabe, muitas vezes. A gente precisa aprender a lidar nessas relações. A segunda instância. Ela tem a ver com as feridas. Mas ela tem a ver agora não com aquele que opera a ferida. Aquele que promove. Mas aquele que quando nós estamos do outro lado. Quando somos feridos. Quando somos atingidos. E quando somos atacados. A segunda instância de pecado nos nossos relacionamentos. É a falta de perdão. Ele vai dizer. Considerem os outros mais importantes que vocês. Os outros. Sabe quem são os outros? Todos aqueles que... Não são você. Até aquele que te feriu. Até aquele que te machucou. Todos. Para isso. Existe uma palavra. Chamada. Perdão. Eu tenho que te contar uma coisa. Vão falhar com você. Vão te machucar. Vão te ferir. Amém? Receba. Não recebo não pastor. Mas é verdade. Isso é verdade. Nessa dinâmica tão intensa. Como eu falei. Muitas vezes nós ferimos sem querer ferir. Mas tantas vezes nós somos feridos também. Mas como eu falei. As nossas reações contam. E cabe a nós. Perdoar. Mas nem sempre é fácil perdoar. E existe uma questão. Uma condição. Sobre as nossas vidas. Que é o coração amargurado. É a falta de perdão. E isso também. É pecado. Não perdoar. É pecado. E sabe como a gente. Descobre alguém. Com coração. Amargurado. Ou descobrimos nós mesmos. Com coração amargurado. Você lembra da parábola. Do filho pródigo. Famosa. Conhecida. Um menino. Com um irmão mais velho. E um pai. Decide sair de casa. Pede a herança. Lucas 15 vai contar essa história. É o final. Do capítulo. E ele fala. Pai. Eu quero a minha parte na herança. E eu vou gastar. Eu vou viver minha vida. Para mim você está morto. E ele vai. Você sabe a história. Ele gasta tudo. Perde tudo. Tudo que tinha. Então. Um dia que ele está com fome. Ele lembra do pai. E volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai. O pai está esperando. Feliz. Alegre. Vai na direção dele. O abraça. O beija. Restitui tantas coisas na sua vida. Aquilo que ele não merecia. Ele recebe. Um perdão do pai. Acontece que ele tinha ferido o pai. E tinha ferido o irmão mais velho. O pai o perdoa. Mas o irmão mais velho não. A Bíblia vai falar assim. A partir do versículo 25. Eu vou ler aqui com você. Enquanto isso. O filho mais velho. Trabalhava no campo. Na volta para casa. Ele escutou música. E dança. Perguntou a um dos servos. O que está acontecendo? O servo respondeu. O teu irmão voltou. Seu pai matou aquele novilho gordo. Pois ele voltou. São. E salvo. O irmão mais velho. Se irou. E não quis entrar. Então o pai saiu da festa. Insistiu com o filho. Mas ele respondeu. Todos esses anos. Eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas agora. Esse aí. Seu filho volta. Depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas. O Senhor comemora matando um novilho. Então o pai respondeu. Meu filho. Você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz. Pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido. E foi achado. Sabe. Esse irmão mais velho. Ele estava precisando perdoar. Ele estava com o coração machucado. Ele precisava perdoar o irmão. E sabe. Esse texto revela. Algumas características de um coração amargurado. A primeira característica. É que o coração amargurado. Ele está sempre. Olhando para o placar. Ele está sempre anotando. Tudo. O que o outro fez de errado. O coração amargurado. Ele faz isso. Ele fica olhando. Olha o que ele fez para mim. Fez isso. 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 Sem contar. Isso. 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 Notas mentais. Às vezes tem gente que tem no celular. Pastas. Anota. O que o outro fez. Não. Mas ele fez isso. Ele fez aquilo. É isso que o filho fez. Pai. Olha o que ele fez. Ele fez isso. 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 Nós adoramos contar. Lembra Pedro quando chega para Jesus e fala. Jesus. Me conta uma coisa. Quantas vezes. Quantas. Vezes. Eu tenho que perdoar. Número. Me dá um número. Eu quero um número. Porque eu estou contando. Me diz quantas aí. Naquela época se dizia que eram três. Mas ele já joga um número alto. Ele fala. Jesus é misericordioso. Sete. Sete. Jesus é uma boa. Sabe o que ele queria que Jesus falasse? Ele esperava que Jesus chegasse para ele e falasse. É. Sete está bom. Na oitava desce a mão nele. Esgana. E a resposta de Jesus é num número. Mas ele está chegando e falando assim. Não filho. Setenta vezes sete. Nossa. Isso é bastante. Não. 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 Não é pelo número. Ele está falando assim. É incontável. Isso é para falar. Isso é para perdoar. É para parar de contar. É para parar de anotar. O coração amargurado conta. O coração amargurado tem lista. Não esquece. Não zera. Sabe. Perdoar. É zerar a dívida. É parar de contar. E sabe. Deus sabe contar muito bem. A Bíblia fala que ele conta as estrelas. Ele mede os céus a palmas. Ele sabe contar. Ah Jesus. Ele tem as manhas. Fez cumom. Ele fez o cumom. Mas ele escolhe zerar. Ele sabe contar todos os nossos vacilos. Mas na cruz. Ele zera. O coração amargurado. Não para de contar. Segundo lugar. O coração amargurado. A falta de perdão. Nos faz. Nos vangloriar dos nossos feitos. Ele vira para o pai. E fala. Pai. Eu sempre estive aqui. Te apoiando. Sempre fui obediente. E ele começa a listar as coisas boas. Que ele fez. O coração amargurado. Ele se coloca num lugar. De maior importância. É quase no lugar. De eu mereço. Uma frase. Que o coração amargurado. Sempre diz. É. Eu nunca faria isso. Que ele fez. Eu não. O que ele fez foi muito sério. Eu sou bonzinho. Eu sou do bem. Eu sou legal. Mas agora. Ele é um monstro. Eu vou abrir só um parênteses aqui. Eu estou falando sobre pecado. Eu estou falando sobre erro. Ferida. Eu não estou falando sobre crimes. O perdão tem que ser sim. Sobre as pessoas que. Cometeram crimes. Se você foi. Abusado. Agredido. Agredida. Existe uma justiça divina e terrena. Que tem que acontecer sobre essa pessoa. E eu não vou passar pano para isso. Tem que existir o perdão. No seu coração. Senão você vai ficar preso sobre isso. Porém. Quando eu falo aqui sobre pecados e erros. E como a gente vai lidar com isso. Eu não estou falando sobre. Abuso. E agressões físicas. Principalmente. Fecho parênteses. A ideia de uma falta de perdão. Nos encher de razão. Faz a gente acreditar. Que somos melhores do que realmente somos. Faz a gente crer. Que talvez a gente não seja tão pecador assim. Quanto o outro. O pecado do outro é pior do que o meu. Na verdade para mim. Jesus não precisava nem ter morrido na cruz. Só um pouquinho do sangue deles. Corridinho ali. Já pegar. Uma cutículazinha aqui. Como se a gente se colocasse no lugar mais importante. Paul Washer vai dizer. Nós não conseguimos compreender o quão pecador somos. Assim como um peixe não consegue perceber. O quão molhado está. A gente precisa ter noção do pecado e do erro. E quando o nosso coração já não consegue ver o erro em nós. A falha em nós. E só a falha do outro. Estamos com o coração amargurado. E precisamos perdoar. Lembre. Nenhuma ofensa feita a você. Se compara a ofensa que o nosso pecado fez a Deus. E Ele nos perdoa. Terceiro. E terceira característica. De um coração amargurado. O coração magoado, amargurado. Ele vira um coração murmurador. A mágoa. Ela mancha as lentes que a gente enxerga o mundo. Ele era herdeiro de tudo. Mas ele veio brigar por um cabrito. Ele não conseguia ver tudo que o pai tinha dado para ele. Ele foi brigar por aquilo. Pequeno. Às vezes a gente dá importância para algo tão menor. Tão menor. E a gente perde tudo mais. Para poder brigar por aquilo que era pequeno. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Às vezes a gente não tem noção. A gente não é grato no nosso coração. Pelas coisas que o Senhor tem nos dado. Porque a gente fica preso naquelas coisas pequenas que perdemos. Ou que nos tiraram. Às vezes a gente prefere perder alguma coisa. Só para que o outro não tenha. Se eu não posso ter, ele também não vai ter. O coração está amargurado. O coração está dolorido. O coração está murmurando. Sabe? A gente precisa entender. Muitas vezes a gente reclama de tudo. Reclama, 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 reclama. Tem uma historinha. Que diz assim. O homem chegou no médico. Falou, doutor, eu estou com dor. Muita dor. O médico olha para ele e fala assim, é mesmo? Me mostra. Ó, doutor. Olha, encosta aqui, dói. Encosta aqui, dói. Aqui, dói. Aqui, dói. No joelho, doutor. Aqui, ó. Dói. Encosta no pé. Dói. O médico olha. Faz de novo. Aqui. Dói. 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 Aqui, ó. Dói. O médico para, olha. Já sei o que você tem. É mesmo, doutor? Você está com o dedo quebrado. Pegou? Alguns vão pegando aos poucos. Parece que tudo dói. Na verdade, o que dói é o que está apontando. Aí fica hipersensível. Coração amargurado, ele gera divisão e perda. Sabe o que estava acontecendo naquele lugar? Uma festa. O pai deu uma festa. O coração amargurado estava onde? Do lado de fora. Deus está dando uma festa. Com todos aqueles que são perdoados. E nós estamos lá de fora falando. Se ele estiver lá, eu não vou. E o pai vem e fala. Entra, é para todo mundo. É para todo mundo. Entra para a festa. E a gente está perdendo a festa. E a gente está perdendo a festa. O coração amargurado, ele se nega. A ter algo com o outro. Mas quando vai ver. Ele toma o veneno esperando que o outro morra. É ele que se machuca. É ele que se fere. Fica em pé no teu lugar para parecer que está acabando. Você lembra que o irmão mais novo feriu o pai e o irmão mais velho. Talvez agora, hoje aqui, você está olhando e vendo. Que você não perdoou como você achou que tinha perdoado. Talvez você percebeu que o teu coração está amargurado, doído, dolorido. Talvez você se deu conta disso. Aí você pensa assim. Tá pastor, como que eu faço? Como que eu faço para perdoar? Eu não quero... Eu não quero pecar. Como que eu faço para perdoar? Lembra? Dois foram feridos. O que que o pai fez? O pai... Primeira coisa. Quando aquele menino decide voltar para casa. Ele está na estrada, sujo, fedido, descalço. Ele não merecia aquilo. Ele não merecia aquilo. Aonde o pai estava? Esperando. O pai estava na porta, esperando. Quer perdoar? Esteja na porta, esperando. Com o coração aberto. Pastor, mas se eu abrir de novo, eu posso me ferir? É. Mas isso é problema de quem fere. Não se escravize. Pela falha do outro. Se ele machuca, isso revela algo sobre ele, não sobre você. Segunda coisa, o ambiente daquela casa. Se fosse eu e você naquele lugar. Tivéssemos sido extraídos por aquele menino. Provavelmente não estaríamos na porta. Estaríamos lá dentro, num escritório, com a porta fechada. E algum empregado batesse lá e dissesse. Olha, o menino voltou. Eu não sei você. Mas eu ia falar. Ah, voltou. Agora voltou, bonitão. Acabou o dinheiro. Deixa lá fora agora. Deixa lá. Para aprender. A gente faria isso. E às vezes a gente pensa isso. Não, ele tem que merecer. Ele me feriu, mas ele precisa merecer. Sabe o que aquele pai faz? A Bíblia fala que ele restitui várias coisas na vida. O anel, a capa, a festa. Mas a Bíblia fala que ele coloca sandálias nos pés. Sabe o que isso significa? Naquela propriedade. Aqueles que andavam de sandálias eram da família. Aqueles que andavam descalços eram escravos. Aquele homem poderia escravizar o seu filho. Poderia escravizar o seu algoz. Aquele que o feriu e o machucou. Mas não. Quer perdoar? Abre mão do teu direito de escravizar qualquer pessoa. Abre mão do direito de jogar qualquer coisa na cara. Abre mão. Abre mão. Deixa aí. Terceira coisa, o ambiente. O ambiente daquela casa. Era um ambiente propício para o perdão. Muitas vezes nós não sentimos vontade, a vontade para perdoar. Porque nunca vimos o outro perdoando. Lá em casa, a gente fala sempre para as crianças. Falem a verdade. Falem a verdade. O perdão precisa ser algo constante nos nossos relacionamentos. Mas aí você vai estar autorizando o erro. Você vai... Ei! Isso é mentira. Se tem algo que nos conectou com o Senhor, foi o perdão. O perdão é algo maravilhoso. Onde dá um coração quebrantado, contrito. Ali precisa existir perdão. Precisa existir perdão. Precisamos pedir mais perdão. Precisamos estar abertos para sermos perdoados. Precisamos perdoar mais. Feche os teus olhos no seu lugar. Hoje o Senhor nos chama. Há um tempo de perdão. Perdoar. Se perdoar. Mas também pedir perdão. Existe pecado nisso. Não é só uma decisão. Não é facultativo. Existe pecado em ferir os outros. Existe pecado em não perdoar. Hoje o Senhor nos chama a restituir. Hoje o Senhor nos chama a abraçar e acolher aqueles que não merecem. Hoje o Senhor nos chama. A celebrar relacionamentos saudáveis na presença do Senhor. Sonda o teu coração. Se há algo de amargura ou falta de perdão dentro de você. Sonda o teu coração. O Senhor hoje quer te libertar disso. Quer te fazer mais leve. O Senhor hoje quer que você vá bem. Senhor Jesus hoje Pai. Nós chegamos diante do Senhor Pai. Com o coração quebrantado. Com o trito Pai na tua presença. E clamamos Deus. Pai. Se manifesta nos nossos relacionamentos. Assim como o Senhor nos aceitou Jesus. Imerecedores Pai. O Senhor nos aceitou. O Senhor nos recebeu como estávamos Pai. Sujos. Aqueles que viraram as costas para o Senhor. O Senhor nos recebeu e nos acolheu. Pai. Assim como nós tivemos o perdão vindo de ti. Que possamos perdoar Jesus. Que possamos perdoar. Pai. Nos dar relacionamentos saudáveis. Pai. Que o perdão faça parte dos nossos dias. E das nossas vidas. Pai. Que o Senhor se manifeste. Deus. Nas próximas horas agora. Nesses próximos minutos e instantes Pai. Deus. Que mensagens sejam mandadas Jesus. Com pedidos de perdão. Deus. Com elas a serem reatados Pai. Jesus. Pai. Que a gente não queira aprisionar ninguém. Pai. Que a gente não queira Pai. Esclavizar ninguém. Não Jesus. Não Jesus. Assim como o Senhor nos libertou. Que nós possamos libertar. Liberar Jesus. Aqueles que nos feriram Pai. Oh Jesus. Trata-nos. Trata-nos Pai. Trata-nos Jesus. Que tenhamos coragem. Para fazer o que precisa ser feito. Ir até a casa de alguém. Telefonar para alguém. Mandar mensagem. Que o Senhor se manifeste através disso. Faz assim Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Antes de terminar esse culto. Eu preciso fazer mais uma oração. Talvez você ouviu falar aqui sobre o perdão. Você ouviu falar aqui sobre um Deus misericordioso. Um Jesus que perdoou as nossas falhas. O pecado. E isso talvez não faça tanto sentido assim para você. Mas sabe. Eu quero te dizer uma coisa. Deus existe. Ele é de verdade. E a Bíblia fala que a única coisa que nos separa dele. É isso. O pecado. E para resolver isso. A Bíblia diz. Que Ele entrega o seu filho. O seu único filho. Para morrer no meu e no teu lugar. O Senhor quer ter um relacionamento com você. E talvez hoje você veio aqui e se viu longe desse relacionamento. Longe de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Deus tem uma vida incrível para viver com você. Deus existe. Ele fala conosco. Ele fala comigo todos os dias. E talvez você tenha dúvidas. Mas você está cercado de pessoas. Que escutam o Senhor todos os dias. E falam com Ele. E tiveram suas vidas transformadas. E o propósito agregado em que eles são. Deus existe. E Ele está aqui. Eu quero convidar todos a fecharem os olhos. Porque eu não estou aqui para constranger ninguém. Talvez. Você se viu longe desse Jesus. E você quer ter uma vida próxima dEle. Você quer tentar escutar a sua voz. E caminhar com Ele. Você quer provar o que é viver essa vida. Que eu estou falando aqui. E que as pessoas ao nosso redor estão vivendo. Eu quero convidar você. A entregar a sua vida a Jesus. E começar a caminhar com Ele. Começar a escutar a sua voz. E provar o que Ele tem para você. Eu pedi para que todos fechassem os olhos. Porque eu não quero constranger. Mas se existe alguém aqui nesse lugar. Uma pessoa que seja. Que deseja entregar a sua vida a Jesus. Levanta uma das tuas mãos. Porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus. Deus te abençoe. Tem mais alguém. Se o Senhor está falando com você. Levanta a tua mão bem alto. Porque eu quero orar por você. Deus te abençoe lá atrás. Tem mais alguém. Levanta a mão bem alto. Deus te abençoe lá na galeria. Deus te abençoe. Deus te abençoe ali atrás também. Glória a Deus. Tem mais alguém. Levanta bem alto. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Ah, esse culto já passou no tempo. Mas se Deus está falando com você, querido, eu não vou parar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe lá atrás. O Senhor tem uma história bonita com você. Prova e veja. Tem algo a mais para você viver. Não é só isso que você está vivendo. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, levanta a mão bem alto. Nós queremos orar por você. Te conhecer e te reconhecer. Deus te abençoe, cara. Levanta a mão. Se você levantou a tua mão. Eu quero agora orar por você. Então eu vou pedir para você corajosamente vir aqui na frente. Nós queremos te abraçar e orar por você. Eu vou descer também. Ai. E agora eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui. Porque eu quero te dar um abraço e quero orar por você. Venha para cá. Quero chamar também o pessoal para vir aqui e orar. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou ficar aqui até vir. Nós vamos orar agora mais uma vez. Eu quero convidar você que está aí no seu lugar. Estenda a tua mão para cá. Existe salvação acontecendo agora. A eternidade está começando na vida das pessoas. Deus está se manifestando aqui. Está falando pela primeira vez, talvez para alguns. E nós vamos orar agora por todos aqui. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor já fez. Pelo teu perdão que nos alcançou. Pelo teu amor, pela tua graça. Mas eu quero, Deus, colocar a vida de cada um deste, Pai, que está aqui. Este, Pai, que decidiram, Pai, entregar as suas vidas a ti, Pai. A melhor decisão que eu já fiz na minha vida é que mudou tudo. Pai, eu sei que o Senhor tem mais para a vida deles. Eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas novas, Deus, para que eles vivam, Pai. E eu quero te pedir, Deus, revela. Revela cada dia um pouco mais da tua glória e da tua graça sobre a vida destes, Pai. Deus, que eles escutem a tua voz. Deus, não apenas agora, mas constantemente e diariamente, Pai. Que o teu amor, a tua graça, o teu poder os acompanhe, Pai. Deus, que hoje seja simplesmente o início, Pai, da eternidade, Jesus. De tudo aquilo que o Senhor já fez e vai fazer. Pai, se manifesta. Obrigado, Deus, porque ainda hoje o Senhor se move no nosso meio. O Senhor transforma vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor está dando testemunhos aqui. Opera, Jesus, opera no nosso meio, Pai. Deus, que a tua graça, Jesus, teu amor, possa ser presente na vida destes, Pai. E assim oramos, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, e as doces consolações do teu Santo Espírito, repousem sobre a tua igreja, espalhada pela face da terra e aqui presente, hoje e sempre. Assim oramos, em nome de Jesus. E a tua igreja diz? Amém, amém. Aplauda o Senhor. Amém.